Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de química, essa que é a aula que a gente está fechando, encerrando aí a primeira etapa, AN1 do quadrimestre de química, mais perto do que nunca aí do final do nono ano de vocês, dessa primeira etapa do ensino fundamental, preparando aí para entrar no ensino médio, uma nova etapa, uma nova era, e para fechar com chave de ouro esses últimos tópicos que nós estamos estudando no fim de ano, no quarto trimestre, uma aula para a gente corrigir e discutir a avaliação de vocês, até porque vamos continuar o segundo segundo, segunda parte do quarto trimestre, e é importante que todos esses conceitos aqui, estejam bem fixados na cabeça de vocês, porque agora no quarto trimestre, na segunda etapa do quarto trimestre, AN2, nós vamos estudar a escala de pH, índice de pH, então essa importância de não ter dúvidas sobre principalmente ácidos e bases, porque o que faz a escala de pH é o índice de acidez ou basicidade do elemento, então é muito importante que vocês não tenham dúvida para fechar aí o quarto trimestre com chave de ouro, e aí dá uma revisada aí nessa avaliação que foi fácil, foi muito tranquilo aí, conteúdo muito tranquilo na verdade do quarto trimestre em química, funções químicas ou também chamadas de funções inorgânicas, e aí vamos corrigir as questões. Foram cinco questões, ordens aleatórias, pode ser que essa tenha sido a primeira questão ou não de vocês, não interfere, é importante que essa questão estava sim na prova de vocês, então vamos corrigir ela aí. Funções químicas são, primeira alternativa, os grupos de substâncias simples que apresentam propriedades químicas e comportamentos semelhantes. Segunda alternativa, os grupos de substâncias compostas que apresentam propriedades químicas e comportamentos diferentes. Terceira alternativa, os grupos de substâncias simples que apresentam propriedades químicas E comportamentos diferentes As quatro alternativas são bem parecidas Você realmente tinha que saber o que era a função química Para poder responder essa questão Porque em cada alternativa muda um pedacinho só da questão Funções químicas, pessoal, a gente já sabe que são grupos de substâncias compostas Não são substâncias simples Logo a gente já elimina aí duas alternativas Que é a primeira e a última Então quando a gente fala de funções químicas ou funções inorgânicas Nós estamos falando de substâncias compostas Lembra que eu falei que as funções químicas são basicamente Pegaram as substâncias compostas Que em contato com outras substâncias Elas apresentavam comportamentos iguais, semelhantes Então agruparam, pegaram funções, elementos compostos Viram aí quais tinham os comportamentos iguais, semelhantes E agruparam basicamente em quatro grupos Ácidos, bases, sais e óxidos Então eles são grupos compostos Que apresentam propriedades químicas e comportamentos semelhantes Logo, a resposta dessa questão era a segunda alternativa Os grupos de substâncias compostas Que apresentam propriedades químicas e comportamentos semelhantes Então essa é a definição de funções químicas e funções inorgânicas Que é a mesma coisa Próxima questão Eu coloquei uma questão para cada uma dessas funções Porque era importante vocês entenderem Vocês saberem o que é o ácido O que é a base O que é o sal O que é o óxido Então eu coloquei aí uma para cada De forma que vocês Fixem de vez E não confundam principalmente o que é cada um dos quatro Porque nessa segunda parte do quarto trimestre Nós vamos usar Então Essa questão falava Os ácidos são Tínhamos aí quatro alternativas Sendo que A primeira alternativa é São produtos formados por uma reação de neutralização Na sua fórmula química nunca iniciam com H E nem terminam com OH Segunda alternativa São substâncias compostas de dois elementos químicos Em que um deles é essencialmente o oxigênio Terceira alternativa São substâncias que em água liberam ônions OH negativo Ponto O ônion formado é sempre o OH hidróxido E sempre possuem o final da fórmula E quarta alternativa Compostos moleculares Que quando em solução aquosa Liberam íons H positivo Que são os cátions O cátion é sempre o hidrogênio Por isso o H mais É questão tranquila A partir do momento que você sabe o que é ácido Base E óxido Não tem muito o que confundir Então pessoal Os ácidos Eles são aí A última alternativa Compostos moleculares Que quando eles são diluídos São soltos em solução aquosa Liberam hidrogênio Liberam moléculas de hidrogênio Positivas Que são os cátions Cátions que a gente viu Na aula de física Vocês estão vendo aí no conteúdo de física Que um cátion É quando um átomo Quando uma molécula Ela está energizada No caso está energizada positivamente Ela tem mais prótons E tem menos elétrons Então quando o número de prótons É maior do que o número de elétrons Esse átomo está eletrizado E está eletrizado positivamente Este átomo é um cátion Então em água Eles liberam cátions de hidrogênio E o cátion é sempre hidrogênio Por isso o H+. Então o hidrogênio É a principal molécula Dos ácidos Inclusive Nós temos aí Ácidos fortes E ácidos fracos O que diferencia Um ácido forte De um ácido fraco É a quantidade de hidrogênio Que ele libera Então quanto maior O índice de hidrogênio Mais forte é esse ácido Quanto menor O índice de hidrogênio Mais fraco é esse ácido Nós temos desde ácidos Que podem ser consumidos Como o ácido das frutas O ácido do abacaxi E etc E ácidos que a gente Não pode nem encostar Que são corrosivos Que são perigosos Como o ácido sulfúrico E etc O que diferencia O ácido do abacaxi Para o ácido sulfúrico Basicamente Principalmente É a quantidade de hidrogênio Que tem Em cada uma das soluções Por isso a gente tem Os ácidos fortes E os ácidos fracos Então a resposta Só poderia ser essa Que é A última alternativa Na verdade As alternativas Acho que também São embaralhadas Então pode ser Que essa alternativa Não tenha sido a última Mas era essa A resposta correta Dos ácidos A gente vai para as bases Lembrando que O ácido de base Vai ser fundamental Para vocês Na segunda etapa Do quarto trimestre Na N2 do quarto trimestre Então as bases São Compostos moleculares Que quando em solução aquosa Liberam íons H positivo Que são os cátions O cátion é sempre hidrogênio E por isso O H mais Essa é a definição De ácido A gente acabou de ver Sabemos aí Que não é essa questão Não é essa alternativa Segunda São substâncias Que em água Liberam ânions OH negativo O ânion formado É sempre o OH H hidróxido E sempre possui No final da fórmula Terceiro São substâncias Compostas de dois elementos Químicos Em que um deles É essencialmente O oxigênio E quarto São produtos formados Por uma reação De neutralização Nossa fórmula química Nunca se inicia com o H E nem terminam com o OH Pessoal A base São substâncias Que em água Liberam uma das moléculas Como a gente já viu Que Do hidrogênio Era o ácido Então Basicamente Só pode ser A segunda alternativa Em água Elas liberam Hidróxido Ânions De hidróxidos O que é o ânion mesmo? Assim como o cátion É quando a carga positiva É maior E os Ânions É quando a carga negativa Ela é maior Que a carga positiva Quando o átomo ali Ele tem mais moléculas De elétricos Do que de prótons Quando o número de elétrons É maior Ele está eletrizado Negativamente Ele é um ânion E no caso A molécula aqui É o hidróxido E sempre no final Sempre Sempre Basicamente No final das fórmulas Das equações químicas Vocês vão ver a presença ali Do OH As bases Também existem Bases Bases fortes E bases fracas E assim como o ácido O que diferencia Uma base forte Como a soda cáustica Etc Para uma base fraca Como a do sabão Do sabonete A cal É a quantidade De hidróxido Que ela libera Então quanto maior A quantidade de hidróxido Mais forte É essa base Quanto menor A quantidade de hidróxido Mais fraca É essa base Então Esse É o conceito De base E essa era a resposta Correta Da questão Da prova Próxima questão Os sais São As alternativas São as mesmas Na primeira Você só tinha que diferenciar Aqui qual era Os sais Já eliminamos Duas alternativas Que é a primeira E a segunda Sobram apenas Duas alternativas Para ficar mais fácil Para não confundir Os sais Os sais Eles são formados Pela reação De neutralização Lembra que eu falei Quando você tem ácido E você usa base Você mistura Geralmente você usa uma base Para neutralizar o ácido Acontece uma reação De neutralização Essa reação Libera água E libera sais Então a resposta É essa primeira São produtos formados Por uma reação De neutralização Na sua fórmula química Nunca se inicia Com o H Porque quando inicia Com o H É um ácido E nem termina Com o H Porque quando termina Com o H É uma base Então os sais Eles são formados Da reação De neutralização Que é quando você Junta ácido Com base Geralmente você usa Uma base Para neutralizar Um ácido Dessa reação Que é chamada De reação De neutralização Acaba liberando os sais Então a resposta Será essa Sendo assim Vamos para A última questão Que é Os óxidos São A única Que sobrou É São substâncias Compostas De dois elementos Químicos Em que um deles É essencialmente O oxigênio Então o óxido Ele sempre tem A molécula De oxigênio Ele é uma substância Composta Vai ter O oxigênio Com alguma coisa E sendo que Uma delas Sempre é o oxigênio E aí as características Dos ácidos Das bases Dos sais Dos óxidos A gente estudou Ao longo da Primeira parte Do quarto trimestre O importante Era saber Essas definições Porque nós vamos Precisar usar muito Agora na segunda Parte do quarto trimestre Em que a gente vai Estar a escala de pH Índice de pH Etc Pessoal Por hoje é só A gente encerra aí Essa primeira Primeira parte Do quarto trimestre Semana que vem A gente começa Oficialmente A segunda parte Do quarto trimestre Já encaminhando aí Para fechar Esse semestre Fechar o ano letivo Com chave de ouro Qualquer dúvida Que tenha ficado Se não ficou claro Alguma coisa Se ficou confuso Alguma alternativa Alguma informação É só me procurarem Para não mandar mensagem Fiquem à vontade Vejo vocês Nas nossas lives Da semana que vem Um ótimo final de semana Um bom descanso Aproveitem aí Estudem e descansem Vejo vocês Na próxima semana Um forte abraço E tchau, tchau Fala galera Beleza? Bom, hoje a gente vai resolver Um exercício De juros compostos Beleza? Que é o conteúdo Que a gente viu Na última aula Então, exercício Da página 15 Vamos lá pegar Na página 15 Número 2 Beleza? Eu falo assim Há mais de 3 mil anos Povos como os hindus Estavam habituados A resolver problemas Relacionados a juros Que, de modo geral Estavam associados Às transações comerciais Da época O problema anunciado A seguir Consta em uma tábua Cerca de 1700 anos Antes de Cristo Então, vamos lá Por quanto tempo Deve-se aplicar Uma certa soma De dinheiro A juros compostos Anuais De 20% Para que ela doble Beleza? De acordo com o enunciado Do problema O tempo deve ser Maior ou menor Que 3 anos Justifico Então tá O que a gente vai fazer É Para que ela doble Então vamos Vamos supor Vamos supor Que A gente não sabe O quanto que a gente vai investir Aqui, né Ele não falou Então vamos chamar De capital mesmo A fórmula É o que? É J Igual a C C C C C Se é juros compostos Então o que eu vou ter que fazer? Então um pouco Juros 1 No primeiro ano O C A gente não sabe Quanto que vai investir Pode ser qualquer valor Vezes 20% Que é 0,2 20 dividido por 100 Dá 0,2 Vezes o tempo De um ano Beleza? Que é o primeiro ano Então isso aqui vai dar o que? Vai dar 0,2 Vezes 1 Dá 0,2 Vezes C Dá 0,2 C Certo? Então meu montante 1 Vai ser o que? Vai ser O tanto que eu comecei Que é o C Comecei com C Mais o meu juros Que é 0,2 C Isso aqui vai dar o que? 1,2 C Beleza galera? Então esse aqui No primeiro ano Eu vou ter 1,2 Vezes C Ou seja Não é o dobro ainda Então tem que continuar Ele quer saber Em quantos anos Se vai ser maior Ou menor Do que 3 anos Né? É Então a gente vai ter que fazer Até o 3 pelo menos Pra gente ver Ok? Vamos lá Juros 2 O que que eu pego? Eu vou pegar O meu Montante 2 Né? Isso aqui Que agora virou O meu capital Que é juros comporta Vamos lembrar disso Então vai ser 1,2 C Vezes 20% Que é 0,2 ainda Vezes Mais um ano Né? Então vai se passar Mais um ano Então tem mais um Vou pôr dois Não vou pôr um ano Né? Beleza? Isso é igual Que eu tô fazendo De ano em ano 1,2 Vezes 0,2 Vai dar O que? Vai dar 0,24 C Certo? Deu isso Então meu montante 2 Vai ser Meu capital Que eu comecei Que é 1,2 C Mais 0,24 C Isso aqui vai dar 1,44 C Ainda não deu o dobro O dobro tem que ser 2 C Então vamos continuar J3 Agora meu capital É isso aqui Então eu vou pôr 1,44 C Vezes 0,2 Vezes 1 0,2 Vezes 1,2 Vezes 1,44 Vai dar 0,288 C É isso aqui Então meu montante 3 Ele vai ser 1,44 C Mais 0,288 Isso aqui vai dar 1,728 C Aperta Então a gente já sabe Que tem que ser maior Certo? Porque chegou aqui no 3 No terceiro ano Chegou no terceiro ano E ele não deu o dobro ainda Então tem que ser maior Vamos fazer o J4 Só pra gente testar J4 vai ser o que? Vai ser 1,728 C Vezes 0,2 Vezes 1 Isso aqui vai dar o que? Vai dar 0,3 0,3 0,3 4 5 6 Ok? Agora meu montante 4 Vai ser 1,728 C Mais 0,3 4 5 6 Fazendo Fazendo essa sominha aqui O M4 vai dar 2,073 Então Deu mais do que 2 Aqui Então é só a partir do 4 Do 4 O ano que ele dobra Dobra Então é isso aí galera Espero que tenham gostado dessa aula Próxima Vou deixar aqui pra vocês A tarefa Vou deixar uma tarefa aí pra vocês Que vai ser A página 16 Número 4 Ó Página 16 Número 4 Fazer entrega Posta lá no Google Pets Beleza? Então é isso aí Espero que tenham gostado E até a próxima aula Valeu Fala aí galera Beleza? Professor Igor Aqui na área Mais uma vez Tudo certo aí com vocês Todo mundo fazendo as atividades Que o professor está propondo Né? Muito bom Ó Hoje o professor Vem propor uma atividade Que vai precisar De um pouco de coordenação De vocês Vai precisar De agilidade De vocês Certo? Então eu vim trabalhar Esse ponto de vocês A nossa atividade É bem simples De se fazer Bem tranquila Nós vamos precisar De um único material E um espaço Aberto Ou um pouquinho Mais amplo Eu por exemplo Estou aqui no meu quarto Ó Uma sacolinha Duas sacolinhas Três sacolinhas Qual que é o intuito Dessa brincadeira? Você jogar Uma sacola pra cima Jogar a outra E não deixar Nenhuma Cair no chão Certo? Pra que você possa Mudar os níveis Ó De acordo com o tempo Se ficar muito fácil Você brincar Você vai adicionando Sacolinhas Qual o método Qual a forma Que vai ficar mais fácil Quanto mais alto Você jogar Mais fácil Você tem Mais tempo Você tem De pegar a outra E jogar pra cima Certo? Então eu vou começar Só com duas sacolas Pra vocês verem Como que é Com duas Vocês vão abrir Bem elas Pra que elas Possam Pegar o ar Certo? Vocês vão Abrir Eu vou começar Com duas Depois adiciono Mais uma Ó Bem simples Jogo pra cima Ah E só pode Uma Das mãos Tá bom? E tem que Sempre Alternar A sacola Beleza? Só pode Trabalhar Uma Das mãos Se ficar Fácil Com uma Das mãos Com as Duas Sacolas Troca A mão E faz Com a Outra Mão Certo? Vou fazer O exemplo Agora com Três Sacolas Com uma Das mãos E aí Por Progressão De vocês Se vocês Estão melhorando Isso Vocês vão Adicionando Sacolas O que isso Vai ajudar Na minha Vida Isso vai Ajudar Vocês Na coordenação Na Lateralidade Na Agilidade De vocês Raciocínio Então As atividades Que o Igor Propõe Que o professor Igor Propõe Não são Coisas Atuas São Coisas Que vão Ter Uma Melhoria No dia A dia De vocês No dia A dia Na escola No dia A dia Na sua Casa Nas suas Atividades Que vocês Estejam Fazendo Beleza? Vou fazer Um exemplo Com as Três Aqui Vou tentar Porque Não é fácil Todo mundo Pensa que é Facinho Mas não é fácil Vou abrir As sacolas Ó Caiu Um Agora Já Vamos De novo Vamos Lá Opa E ela Aqui Não é fácil Ó Caiu Um Agora Já Vamos De novo Vamos Lá Opa E ela Aqui Não é fácil Entenderam Então Essa É A atividade De hoje Tentem Fazer Aí Desafiem Alguém Para fazer Com vocês Também Certo E até A próxima Aula Um Forte Abraço Para vocês Fiquem Com Deus E Estaremos Juntos Logo Logo Beijo Tchau Tchau Tchau